Olá sejam bem-vindos ao canal hoje eu vou preparar uma receita rápida e fácil de fazer molho de tomate caseiro com tomate cereja A receita é bem simples, vocês precisam de uma bandeja de tomate cereja ou de uma embalagem que tenha esses tomatinhos, o sweet grape, um pouquinho de cebola ralada, não precisa ser muito, eu ralei nesse aqui, nesse ralado mastino, um dente de alho, uma colher de sopa de azeite extra virgem e só, agora vou pegar esses tomates, no caso desses tomates eu posso colocar para bater ele todo no liquidificador, tá, eu só tiro essa primeira, essa partezinha aqui, não sei se é necessidade, mas eu tiro, então vou bater tudo no liquidificador, não vou tirar sementes, se fosse um tomate maior aí sim eu tiraria as sementes e bateria só mesmo a polpa do tomate, tá bom? Ficou desse jeito, é bem líquido, não precisa colocar água e agora vou passar numa peneira, bem gente, depois de peneirar ficou assim e agora vou passar para a próxima etapa bem, agora vou colocar aquele dente de alho e aí Vou deixar um pouquinho dourado, não muito. Agora a cebola, gente isso é a gosto, vocês colocam a quantidade da forma que vocês quiserem, se vocês não quiserem fazer dessa forma também, se vocês não quiserem refogar o alho e a cebola, vocês podem colocar misturados com o molho sem refogar, tá bom? Vou deixar aqui um tempinho. Vou mexer assim. Por conta da cebola e do alho, vai chegar um momento que vai ser necessário colocar um pouco de água, tá? Para poder cozinhar bem e os temperos não ficarem crus. É bom também vocês colocarem uma panela com tampa, porque vai respingar e vai sujar o fogão, tá? Vamos ver agora como tá. Eu já coloquei a água uma vez. Bem, gente, olha só. Já tá bem apurado, mas eu ainda quero que o tempero fique mais homogêneo dentro desse molho, tá? E eu vou colocar mais água e vou deixar mais um tempo. Mas antes disso eu vou colocar uma coisa que normalmente ninguém coloca em molho de tomate. Eu poderia parar aqui só com alho, cebola, tomate e azeite. E sal. O sal, o bom falar de sal, o sal é a gosto, tá? Eu já coloco em agosto. Então eu vou colocar também o orégano, tá? Não é muito não, é só uma quantidade que dê cheiro de pizza, sabe? Porque dentro do molho também vai o orégano, tá? Então só essa quantidade aqui, vou colocar mais água. Um pouco de água pra poder... Mas eu poderia parar aqui. Ok? Gente, já chegou no ponto que eu queria. É esse ponto aqui. E é isso. Espero que vocês façam muitos molhos. Nós podemos desligar. Espero que vocês façam muitos molhos de tomate caseiro, do jeito de vocês, de acordo com o que foi ensinado aqui nesse canal. Muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo. Beijo!